Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a continuação de Lego Batman e desta vez estamos aqui com um pinguim e a mulher gato Jurássicos, eu imaginei que a gente ia controlar os dinossauros, sinceramente Jurássicos. É, vou com esse pequenininho, nossa, que massa, cara, controlar isso aqui, que legal, cara, que massa, tá, mas vamos estacionar esse aqui, calma aí, calma aí que nós temos os dinossauros dos dinossauros, nossa, esse é bem mais lento, mas esse dinossauro é muito massa, cara, pega esse esqueleto então. É a música do Jurassic Park, tá, Jurássicos? Vamos lá destruir as caixas. Toma, 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 deixa a caixinha pro saco, já era, que morre, morre, olha, voltou, então vamos com ele, né, já que ele voltou, é, aqui a gente tem que deixar ele, infelizmente, se bem que eu deixei ele numa posição legal pra caramba, atrapalhou tudo aqui. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Já, dá pra lado, pulado, pulado, pulão, ae, pegar uma coisinha aqui, né, vai que tem alguma coisa, lá, vim um carinha correndo já, ô, pinguim, ó, ligeirinho, pinguim, já saiu tacando porrada na galera já. Sai, toma todo mundo, toma todo mundo, sai daqui, esse é o modo que tenho. É, aqui não vai dar pra subir, a gente não tem força pra isso, mas isso aqui deve dar pra quebrar, né, também não tem força pra isso, também não dá. É, se os negócios aqui são de metal, então, né, opa, ó, acho que dá, nós temos uma bomba aqui, é isso aí, pinguim, foi super certo que tu atacou, pinguim, atacou só na mulher gato, só. Ela correndo, hahaha, ela correndo do negócio, jurado. É, 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 não deu nada, tem que ser carminha do, do, do Batman mesmo, infelizmente, olha ali, jurado, quanta moedinha, cara, que a gente tá perdendo, sai. Eita, moedinhas, eita, já vamos montar aqui. Vamos montar aqui o negócio. E aí, coraçãozinho. Vai lá, mulher gato. O mulher gato é o cara, velho. E aí, fica aí, cara, eu acho que eu tenho que empurrar isso aqui mais pra lá, até chegar no outro lado lá. Foi? Foi. Coidinhas. Hahaha, mulher gato passa, cara, mulher gato é... Mulher gato, né, cara. Aqui, destrói tudo. E já chegamos aqui no negócio. Nossa. Nossa. Dá pra gente controlar o pinguim, jurado? Os pinguinzinhos que o pinguim ataca? Eu nunca tentei, cara. Até agora eu ataquei o pinguim, mas nunca tentei controlar o pinguim. Tá, aqui é a parte de baixo que a gente já esteve. Tem que ser pinguim aqui, porque ele vai ter que atacar as coisas. É, ainda bem que as colunas não ficaram na frente do negócio, né. Ali eu já vi que tem uma escadinha. Eita, mulher gato, sai da frente. Eita. Mulher gato sempre muito prestativa, ficando na frente dos negócios. Tá pra cá não tem nada. Tá pra cá também não tem nada. Ah, aqui dá pra quebrar. Uh, moedinha. Quebrei. Moedinhas. Azulzinhas. Minha, minha. É. Um carinha já quebrou tudo, já. Nem precisou de... De mais nada. Deixa eu só dar um lookzinho pra mulher gato aqui, pinguim, antes da gente fazer o negócio. Ah, tá faltando... Ah, não, deu. Vê, vê ali. Tá faltando montar alguma coisa, mas ainda liga. É, mas eu não vou conseguir passar dessa parte, porque a mulher gato, apesar de dar um super pulão, ela não... Boa. Sai da frente, pinguim. Que cara, chato, velho. Cheguei, pinguim. Nossa, me destruiu em pedacinhos, velho. Calma, calma aí. Pelo menos eu não cumpri as moedinhas azuis. Vai. Eu acho que ali já é pra passar, Jurassic. Eu não consegui as moedinhas, Jurassic, então... Apareceu um multiplier ali. Agora, o que é assim, multiplier? Não tem ideia. Sai, 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 sai. Sai. Tá, troca pra ele. Sai. Larga o ceguzinho lá dentro. Cara, eu tenho que controlar aquilo ali, mas como é que eu vou controlar aquilo ali, velho? Tem alguma coisa pra bater ali. Eu tenho que ativar alguma coisa. Tem alguma coisa pra gente fazer ali em cima, Jurassic, porque eu não sei o que é. Mas esses policiais não dão... Não dão coisa... Sai, cara, da frente, velho. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho que pensar. Não dá pra pensar com vocês atirando em mim. É muito ruim pensar com vocês atirando em mim. Ah, tá. Agora viveu. Isso aqui dá pra quebrar, então. Aham. Dá pra quebrar. Opa. Ah, agora eu entendi. Agora fez sentido. Aê. Vilão, vilão, vilão. Não, vilão. Vilão. Ah, nossa, cara. Na última, Jurassic. Ali já passa, velho. Se eu não conseguisse agora, já era. Já era, Master. Ai, 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 ai. Olha lá meu pinguinzinho, olha lá meu pinguinzinho. Vai lá pinguin, vai lá pinguin. Pinguin. Vai lá pinguin. Já era. Vocês já se ferraram tudo agora. Já liberamos aqui o caminho. Ai, 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 ai. E é isso aí, Jurassic. Terminamos mais uma parte aqui dos vilões do Lego Batman. Se gostou do vídeo, não esquece daquele joinha favorito pra ajudar na divulgação, que ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Jurassicos. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí